ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia investiga a morte de operário em obra no Parque 10. E a avenida onde o desabamento aconteceu continua interditada. Corpo de fisioterapeuta que morreu na Ponta Negra é enterrado na capital. Em Parintins, dupla é presa suspeita de assaltar a família do presidente do Boi Bumbá caprichoso. E ainda, vendas de Natal, padarias tentam conquistar clientes com produção de panetones recheados. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa noite. Continua interditada a avenida no Parque 10, zona centro-sul da capital, onde houve desabamento ontem. Um trabalhador morreu e outro ficou ferido. A prefeitura levou o caso à polícia porque a obra estava embargada e não poderia ter sido retomada. A morte do operário vai ser investigada. A avenida ainda está interditada. Os serviços de terraplanagem que começaram ontem continuaram hoje. O caso foi parar na polícia. Por causa do soterramento que causou a morte de um trabalhador e deixou o outro ferido, a prefeitura de Manaus acionou a polícia civil para que investigue a responsabilidade criminal dos proprietários do terreno, já que a obra estava embargada desde o dia 11 de setembro. Ou seja, a dona do terreno e o responsável técnico não poderiam ter continuado os trabalhos. A obra, que seria um ponto comercial, foi embargada em setembro, depois de uma erosão que tomou parte da pista e porque havia risco de desabamento. Uma obra, quando está embargada, não pode funcionar. Isso é lei federal, é lei estadual, não pode funcionar. Então, se a obra estava embargada, o que o Estado estava fazendo aqui? Com a morte de ontem, do ferreiro Manuel Moreira, subiu para 10 o número de trabalhadores que morreram em obras aqui na capital. O outro ferreiro, Raimundo Vieira, que se feriu no soterramento, continua internado no pronto-socorro 28 de agosto. Já mapeamos mais de 27 obras, só que nós mapeamos obras irregulares, obras que não têm condições de trabalho. Então, eu quero fazer um apelo aqui aos órgãos principais para a gente trabalhar, para a gente até ir nessas obras, ou embargar a obra, ou fiscalizar, para dar, assim, uma esperança melhor para o trabalhador. Ainda não há a previsão de quando a Avenida Maneca Marques vai ser liberada. Enquanto isso, os motoristas reclamam dos transtornos. Segunda-feira vai ser transtorno total. Vai ser mais de uma hora. Agora ainda está fluindo um pouco mais rápido para cá, né? Está ruim mesmo. Uma forma de fecho de desvio aí dificulta muito a gente. Se é gado de trabalho, né? Dificulta muito, entendeu? Os motoristas que precisarem acessar o Parque 10 devem ficar atentos aos desvios feitos pelo Manaus Trans. Quem vem da rua Maneca Marques não está seguindo direto. Apenas acesso local. Aí estão entrando aqui na rua 6. Chegando aqui nesse acesso, o colega para o trânsito, tá? Ele para o trânsito e aí já segue direto aqui. O outro para o trânsito lá, já segue direto. Sai aqui no Posto Equador e no Japa Food. E lá ele tem acesso para Recife, tanto para a direita quanto para a esquerda. Foi enterrado hoje o corpo da fisioterapeuta que morreu na Ponta Negra. A polícia já investiga o caso. O corpo da fisioterapeuta foi velado nesta funerária no centro da capital. Daqui, amigos e familiares seguiram para o cemitério Nossa Senhora Aparecida no Tarumã, onde o corpo foi sepultado e homenagens feitas. Ninguém quis gravar a entrevista. A fisioterapeuta estava em uma lancha com os amigos, de onde acompanhava um show sertanejo que acontecia às margens do rio em uma praia de um hotel aqui na Ponta Negra. Carmen Alves, de 38 anos, chegou a postar nas redes sociais os momentos de diversão com as amigas na noite da quarta-feira. Um boletim de ocorrência foi registrado. O laudo preliminar do Instituto Médico Legal alegou causa indeterminada para a morte da fisioterapeuta. Mas ela tinha hematomas no nariz, nuca e pescoço, segundo os familiares. A delegacia de homicídios investiga o caso e deve ouvir o dono da lancha e as testemunhas. E em Parintins, dois homens foram presos, acusados de assaltar a família do presidente do boi caprichoso. O primeiro a ser preso foi Patrick Siqueira Fontenelle, 20 anos. Ele foi apresentado às 10 horas da manhã na delegacia local. Patrick negou que tenha participado do assalto a senhora Bruna Cristina Pimentel. Uma guarnição da Polícia Militar apresentou, agora há pouco, aqui na 3ª Delegacia Interativa de Parintins, o segundo homem envolvido no assalto à esposa do presidente do boi-bubá caprichoso, o Babato Pinabá, a jovem Bruna Cristina Pimentel. Ele tem passagem aqui pela polícia por tráfico de drogas. Timóteo Tavari Ribeiro, 18 anos, foi preso na Rua 14, no bairro da União, Zona Sul da cidade. Ele é vizinho de Patrick. Encontrava-se com uma mochila, com uma rede, algumas peças de roupa e uma faca, uma faca de cozinha. A gente ainda tentou correr, fugir, nós conseguimos capturá-los e agora trouxemos aí para a delegacia para fazer os procedimentos aí com a Bives. O delegado Bruno Fraga disse que a polícia está tentando recuperar o aparelho celular da vítima e levantar outras informações relacionadas ao assalto. Agora o esporte. Hoje a seleção feminina da Itália de futebol treinou na colina para o jogo de domingo contra a Costa Rica. Na estreia do torneio, a Itália venceu o jogo contra a Rússia. Um solzão, mas parecia que as italianas não estavam muito preocupadas com isso. Primeiro, uma atividade física que durou quase 30 minutos. Depois, treino com campo reduzido. E olha, as goleiras também não tiveram moleza. As meninas vêm de uma vitória e estão confiantes para o próximo jogo. Bem, domenica, na segunda gara de este torneio, temos iniciado bem, afrontamos a Costa Rica e temos que fazer o resultado porque, insomma, será depois a final, insomma, segura do torneio. Na estreia do torneio internacional de futebol feminino, a Itália venceu a Rússia por 3 a 0. Para a próxima partida, que vai ser contra a Costa Rica, segundo o técnico, o time deve ser o mesmo da última vitória. Jogamos sempre da mesma maneira, não é que jogamos. Jogando contra uma outra esquadra, devemos mudar algo. Depois, agora, vamos ver como estão as garotas para ver se serão de novo inserimentos. Essa é a primeira vez que Valentina joga na seleção adulta. A atacante marcou um gol contra a Rússia e agora quer repetir a dose na próxima partida. Para o gol, esperamos. Para o jogo, o demonstramos no campo, fazendo os treinamentos e com a concentração justa e com a concentração que houve no mercador, quando temos enfrentado a Rússia. Itália e Costa Rica se enfrentam neste domingo, às duas e meia da tarde, na Arena da Amazônia. E os ingressos ainda estão à venda na Arena Madeu Teixeira, de nove da manhã até seis horas da noite. A meia entrada sai por 30 reais e mais um quilo de alimento não perecível. E a seleção brasileira também treinou hoje, à tarde, no Coroado. A repórter Mariana Rocha acompanhou. Mariana. Olá, Marcela. Nós acompanhamos aí nesta sexta-feira o treino da seleção brasileira feminina de futebol. Muitas trocas de passes, finalizações. A seleção que goleou a Costa Rica na última quarta-feira por 6 a 0 e se prepara para enfrentar a Rússia. Quem está com a gente aqui é a zagueira Rafaelle. Rafaelle, como é que foi esse treino de hoje? Qual é a expectativa para o jogo de domingo? Hoje foi um treino que não foi muito intenso, porque só tem 48 horas do jogo passado, então a gente não força muito nessas 48 horas. Mas foi um jogo que a gente trabalhou procurar a bola virando de um lado para o outro, manter a posse de bola e também um pouquinho de finalização que a gente vai precisar para o jogo de domingo. Quarta-feira foi 6 a 0. Arrisca um placar para domingo? Olha, eu espero a gente sair com vitória. Espero também que, como jogo na zaga, que não saiam gols do time adversário. Então, acho que 1 a 0 para a gente já está de bom tamanho, mas é claro que a gente sempre vai buscar mais. Equipe preparada. Com certeza. Muito obrigada, boa sorte no domingo. Está isso, a seleção brasileira já vencer no domingo, já está classificada para a final. O jogo Brasil e Rússia às 15 para as 5 da tarde, horário de Manaus. Mariana Rocha, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Mariana. E daqui a pouco, padarias investem em panetones com recheios diferentes para aumentar as vendas nesse fim de ano. E ainda, oferta maior que a procura faz preço do abacaxi cair nas feiras. Já, já. Mariana Rocha, para o Jornal em Tempo. 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 Mariana Rocha, para o Jornal em Tempo.